Oi, magues e maguinhas! A gente tá começando mais um beijo da barra! E hoje eu vim conversar com vocês sobre vergonha na academia. Eu já fiz um vídeo aqui sobre academia. Se você ainda não viu, vá ver aqui, ó. Eu fiz lá no começo do canal, mas tá massa. E hoje eu vim falar só sobre vergonha. Vergonha que a gente passa na academia, vergonha que todo mundo que malha já passou ou viu alguém passando. Eu já frequento academia há um tempo, certo? Eu sei que vocês estão percebendo aqui, não precisa nem eu comentar. Vocês, inclusive, eu vim com essa roupa aqui, né, linda? Porque eu acho que eu devo. Eu falo sobre academia e eu vim com que roupa? Com essa roupa aqui, que inclusive foi lá rei na moda fitness que me deu. Então vamos ao vídeo. Tem gente que nunca vai na academia e quando vai, quer treinar o máximo que pode. Quer botar todos os pesos que tem na academia. Quando vê, não aguenta, as pernas ficam tremendo e a pessoa acontece o que com a pessoa? Olha aí o que acontece. Eu várias vezes quase caí no chão depois de treinar a perna. Realmente fica tremendo. Pra voltar pra casa é horrível, é podi. Mas eu acho que ainda é melhor do que ser estabanada. Porque eu sou muito de passar vergonha na academia. Porque tem meio mundo de ferro e você acaba não vendo. Ou tá naquela correria de malhado, não sei o que, tá focada. E não vê as coisas da frente, né? Uma vez eu fui pegar um negócio no chão, um halter. E eu não vi que tinha aquelas barras que faz supino. Tava assim, né? Paradinha no lugar dela. Só que eu fui abaixar aqui no canto. Quando eu abaixei aqui no canto pra pegar o meu ferro, aconteceu o quê? Isso mesmo que você está pensando. Bateu ali, ó, bem no c... Bateu lá. Quando eu vi, só foi a dor. E tava com uns três caras, assim, malhando. E eu não ia, né? Não ia fazer escândalo. Bateu ali, eu fui... Opa! E pronto, seria a vida. Porque é assim que tem que ser. Mas é ruim porque eu tropeço. Realmente, eu tropeço muito. Eu bato meu joelho nas coisas da casa. A academia, olha esse joelho aqui da pessoa. Não sei se dá pra ver daí, mas acontece várias coisas comigo na academia. Então, uma cena assim, por exemplo, é muito comum de me ver. Mas, pelo menos, eu acho que isso ainda é... Pelo menos, você sabe que a pessoa, pelo menos, tá focada. Tá naquela de... Não quer ser atrapalhada por nada, né? Porque eu mesmo não gosto nem de levar celular. Não gosto de malhar com gente conhecida. Porque é pra não tá puxando conversa. Eu tô lá, é pra malhar. Eu fico abusada mesmo. Se vocês me verem na academia, vão achar que não sou nem eu. Porque eu falo assim, por isso. Quando o povo vem puxar conversa, aí eu converso. É normal e tal. Mas eu tô ali, ó. Tô sentando sorrindo assim, ó. Mas por dentro, eu tô querendo, olhando pro peso ali, dizendo Eu quero malhar logo, eu quero ir pra casa logo, eu quero comer logo, Eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu tava na academia pra malhar, né? Pra conversar. Se eu quiser conversar, eu faço o quê? O WhatsApp, né? Não vai pra academia. Mas uma coisa que eu acho pode de ver na academia. Pode! É gente que não sabe fazer a máquina direito. E os instrutores também nem ajudam. A pessoa fica lá, fazendo o que acha que é certo. E tá tudo ótimo. Meu Deus, pôde! E tem gente também que quer se amostrar, né? Quer botar mais peso do que aguenta. Porque tem a galera vendo, não sei o quê. Aí acontece o quê com a pessoa? Acontece isso aí, ó. Ou então também quer fingir que corre muito na esteira. Quer corredor, quer dizer o quê, quer fitness. Que rapaz tá no Insta, que corre eu não sei quantos quilômetros. Aí acontece o quê com a pessoa? Mas o pior mesmo é você botar peso. Porque assim, se você bota muito peso, passa vergonha, beleza. Você que tá passando vergonha é você. Ou fica com a perna doendo, não consegue andar, beleza. Quem vai se lascar é você no outro dia pra levantar da cama. O problema, meu filho, é quando você bota muito peso e solta a flatulência. Porque essa galera da academia gosta de comer batata doce, não é verdade? Boa, chega com o meu ovo cozido. E normalmente comem dois juntos, que não dá certo. Aí você quer pegar muito peso pra fazer a vibe tumbly. Na academia, aquela vibe tumbly. E fica como? Fica assim. Eu mesmo já passei muita vergonha na academia. Aula de dança mesmo. Logo quando eu tinha acabado de entrar, o povo ia pra um lado, eu ia pro outro. Eu demorava pra decorar as coisas. Só faltava uma semana, o povo já tinha mais três coreografias novas. E eu ficava perdida, louca, pra um lado e pro outro. Tem uma galera também que não aprende nunca. Que tava lá há anos e não aprende a porra da música. Eu fico vendo vídeos de academia, vídeos de dança pra sorrir e dar certo. Viu? Então se você quiser um vídeo aí pra se divertir, depois de passar um beijo na maga, claro. Vai ver vídeo de dança e academia? Bota aí numa academia aí perto da sua casa de aula de dança. Aí o povo normalmente bota uns vídeos. Fica assistindo que é diversão certa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a Academia Lift aqui de Olinda, que eu malho muito lá. Como eu já disse, não precisa nem contar, né? Vocês tão vendo aqui. Mas em especial nesse vídeo eu gostaria de agradecer a Academia Lift do Rosarinho, que foi onde eu gravei esse vídeo, essas ceninhas aí que vocês viram maravilhosas, né? Então é isso, se vocês tiverem alguma história engraçada também sobre a academia, o que vocês viram, o que aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo nos comentários, beleza? Esses vídeos eu tô pagando muito mil, que eu tô contando muitas histórias sobre mim. Eu tô gostando, porque é a vida, né? A gente paga mil, que vocês veem que eu também peito, que eu também malho errado, que eu também faço essas coisas, né? Eu vou pôr vasos que eu faço tudo certo, mas ninguém vê. Ninguém tá aqui sentindo o cheirinho que tá subindo aqui agora. Ninguém sabe, né? Então é isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos chegar aos 200 mil inscritos! Um beijo e abraço pra vocês e até amanhã!